A presidente sul-coreana Park Geon-hye pediu desculpas pelo escândalo de corrupção que a levou a deixar o poder. O processo de destituição da chefe de Estado foi iniciado mais cedo nesta sexta-feira pelo parlamento do país. Sinto muito por todos os sul-coreanos, já que criei um grande caos nacional com meu descuido no momento em que nosso país enfrenta tantos problemas. Problemas que vão desde a economia até a segurança nacional. Parque, de 64 anos, cujo impeachment deve ser confirmado pelo Tribunal Constitucional, está envolvida em um caso de corrupção que provocou inúmeros protestos. Uma amiga próxima da chefe de Estado foi detida sob a acusação de tráfico de influência para enriquecer e influenciar em decisões políticas. A primeira mulher presidente da Coreia do Sul se converteu também no primeiro governante eleito do país a não terminar o mandato de cinco anos.